I have a large house, I have a large house, or I have a big house. Qual que é a diferença? Muito bem, se você já se pegou nessa dúvida, fica comigo que até o final desse vídeo você vai aprender de uma vez por todas a diferença entre essas duas palavrinhas. Eu sou o seu professor Fulvio Porto, o professor raiz aqui da internet, que vem ensinando inglês raiz desde 2014. O inglês que vai fazer com que você conecte o seu português com o seu inglês, para que você se sinta confiante para conversar, para interagir em inglês. Então vamos lá, muita gente quando começa a estudar inglês tem dificuldades em assimilar essas duas palavrinhas. Por quê? Porque a tradução dessas duas palavrinhas é a mesma, grande. Porém, eu vou explicar aqui algumas diferenças, algumas nuances. Aprendi ontem essa palavra, queria usar no vídeo já hoje. E você vai entender quando que usa uma e quando que usa outra. Bora lá? Então vamos lá. Essas duas palavrinhas, quando usadas no sentido geral, de tamanho, de uma característica física, elas podem ser sim usadas intercambiavelmente. Nossa, nem sei se existe essa palavra. Me ajudem aí, coloquem nos comentários. O que isso quer dizer? Que uma serve e a outra também serve. Vou dar alguns exemplos. Se eu, por exemplo, quiser dizer que eu tenho uma casa grande, eu posso usar as duas palavrinhas. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou me referindo ao tamanho físico, à estrutura física. Então já deixa anotada essa dica aí do big e do large, que quando você for se referir ao tamanho físico, ok? Você pode usar tanto o big quanto o large. Vamos lá para os exemplos. Poderia tranquilamente aqui colocar I have a big house, porque eu estou falando da estrutura da casa. My son needs a bigger bed. My son needs a bigger bed. O meu filho precisa de uma cama maior. Eu também poderia dizer my son needs a larger bed. Se você ainda não sabe usar o bigger e o larger, eu vou deixar aqui no card um vídeo que vai te ensinar aí. Bora lá para outro exemplo. I think I deserve a big TV. Eu acho que eu mereço uma televisão grande. Também tamanho, posso trocar por large. I think I deserve a large TV. Pronto. Então, essas duas palavrinhas, nesse sentido de tamanho físico, de característica física, podem ser sim intercambiáveis. Agora, vamos lá às pequenas diferenças entre elas. E eu vou começar pelo large. Quando eu vou me referir a tamanho, quando eu tenho opções de tamanho, naquela famosa PMG no Brasil, pequeno, médio e grande, que em inglês fica S, M e L, de small, medium e large, você só pode usar o large. Não cabe o big aqui. Então, anote aí, eu posso usar o large igual o big no sentido de tamanho físico, né? Naquela questão de característica física e somente para tamanhos. This is a large t-shirt. Essa é uma t-shirt. Essa é uma camiseta grande. Então, vamos lá para os exemplos. Vamos supor que eu esteja no McDonald's e quero dizer para a pessoa que eu quero uma coca grande. Eu sou guloso. Eu gosto daquelas coca tops. E ficar três dias lá chupando aquele canudo, aquele barulho irritante. Brincadeira. Então, vamos lá. Eu falo, can I have a large Coke, please? Can I have a large Coke? Por que eu usei o large? Porque eu tenho o small, o medium e o large. São opções de tamanho de escolha que eu tenho. Está na pizzaria. Vai querer aquela pizza de... Aliás, me conta aqui qual é a sua pizza favorita. A minha é pepperoni. Então, onde eu vou, eu peço. Can I have a large pepperoni pizza? Can I have a large pepperoni pizza? Então, por que eu usei o large aqui? Eu usei o large porque eu tenho small pepperoni pizza e medium pepperoni pizza. E large pepperoni pizza. Então, eu estou usando as opções de tamanho. My t-shirt is large. A minha camiseta é grande. É do tamanho grande. Tá bom? Beleza? Muito bem. Espero que tenha entendido, então, essa diferencinha aí do large. E agora, a gente vai para o big. Vamos falar do big agora. Eu tenho aqui duas formas diferentes de usar o big. E a última, você vai ficar assim, meu, eu não acredito que é isso. Tipo, como é que eu posso nunca ter... Como que eu nunca vi isso na internet? Mas vamos lá na primeira forma. Quando você vai usar a palavra grande para sentido mais abstrato, coisa que não necessariamente seja físico, você usa a palavrinha big. Exemplo. Então, vamos lá. Michael Jordan is the biggest basketball player of all time. O Michael Jordan é o maior jogador de todo o tempo. E por que que eu usei big? Nesse caso, usei o superlativo. Que, por sinal, eu vou deixar aqui no card também um vídeo sobre superlativo. Então, por que que eu usei big e não usei large? Porque fica esquisito. Michael Jordan is the largest de tamanho físico. Não dá certo. Então, como eu estou dizendo da grandeza algo abstrato, eu uso o big. Fica melhor. O meu primo é um grande mentiroso. Não que ele seja grande de enormidade, de que o cara vai chegar e não entra aqui em casa. Não, ele é um grande mentiroso com essa questão, mas de dar uma intensidade, uma grandeza mais abstrata. Eu tenho uma grande decisão a fazer. Eu tenho que tomar uma grande decisão. E essa decisão não está relacionada ao tamanho. Percebeu a diferença aqui? Então, eu tenho large e big para tamanho. Tipo, ah, big TV, large TV. Ok. Large para tamanhos, opções de tamanhos. Small, medium e large. E temos o big para esse grande no sentido mais abstrato. E temos um último uso do big que você vai ficar maluco. Mas antes, eu queria falar para vocês sobre o meu curso Inglês Raiz 2.0. Um curso que eu criei durante essa pandemia para ajudar a galera aí, durante esse período que a gente está passando, a se capacitar, a conseguir entrar no mercado de trabalho por apenas R$197. Mas professor, por que tão barato? Como eu disse, eu quero ajudar vocês a melhorarem. Eu tenho um propósito de fazer a inserção do mercado de trabalho com a maior quantidade de pessoas que eu conseguir. E um jeito de fazer isso, eu criei um curso, um curso objetivo com uma proposta bem legal, que tira você do completamente básico e leva no intermediário. Para você ter uma ideia, dentro desse curso, você vai aprender como usar a lógica do português para criar as suas frases em inglês. É sim! Muita gente já está aí, milhares e milhares de alunos, já estão conseguindo a se comunicar dentro das minhas aulas que acontecem aqui toda terça, quarta e quinta, seis horas da matina, por conta desse curso. E também você vai aprender todos os tempos verbais, os simples, os perfeitos e os progressivos. Toda a parte gramatical com PDF para você estudar aí na sua casa. Você vai aprender todos os verbos modais, o may, o might, o could, o should, o would, o what, enfim, todos os verbos modais. E para você ter uma ideia, se você não sabe usar o verbo modal correto, se você não sabe a diferença do may e do might, você não é considerado nem intermediário. Por 12 parcelinhas e 20 reais por mês, além de você receber todo o conteúdo gramatical, você recebe uma cacetada de bônus. Tem um bônus lá, que é a entrevista de emprego em inglês. Nós tivemos o cuidado de separar as principais perguntas com as principais opções de respostas. Tanto respostas curtas, quanto respostas longas. Para você adaptar aí ao seu nível de inglês e para você adaptar aí também a sua profissão ao cargo que você está se candidatando. Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Assista esse vídeo aqui, que eu explico mais sobre isso. São mais de 70 aulas por apenas R$197. 7 dias de garantia, você entra lá, assiste a aula. Se você não gostar, se você realmente não aprender nada em 7 dias, é só você mandar um e-mail para mim e você pega todo o seu dinheiro de volta e a gente continua amigo. Tá bom? Bora lá então para o big. Então vamos terminar aí essa aula top. Você vai ficar bobo de ver como que você vai usar esse big a partir de hoje. Então vamos lá. Quando a gente fala no português, casona, cachorrão, que mais? O Filipão, lembra do Filipão? Que era treinador da seleção brasileira, foi treinador do Chelsea, lembra? De Portugal também? Enfim. Então este aumentativo pode ser feito no inglês com o big. É verdade. Se você procurar na internet, pode procurar aí, Big Phil Chelsea, Big Phil e coloca lá Brasil. Vai aparecer o Filipão, que é uma brincadeira, lógico, com o nome do Filipão, que foi traduzido para o inglês como Big Phil. E isso acontece no inglês sim. Então se você por um acaso pensou, só que você não vai falar cachorrão quente, você não vai falar Big Dog Hot. Não, vamos usar aqui um pouquinho de senso. Mas para expressões, por exemplo, Big House, eu traduzo como casona, Big Car, um carrão, que mais? Big Problem, problemão. Então você pode sim associar com o seu português esteão usando o big antes do seu adjetivo. Top ou não é? Essa dica foi uma dica bônus e eu tenho certeza que você curtiu. E para eu ter certeza que vocês entenderam, eu queria muito que vocês colocassem aqui nos comentários alguns exemplos com as explicações que eu coloquei aqui com os exemplos de uso do Big e do Large. Eu vou ficar muito contente, eu respondo a todos os comentários e quero ver se você acertou. Beleza garotinho? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não curtiu, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, clica no botãozinho, se inscreve, ativa a notificação. E lembra que toda terça, quarta e quinta temos aqui, inglês raiz 6am, onde eu fico toda terça, quarta e quinta, às 6 horas da manhã, ensinando inglês com música, com notícia, com série, enfim. Usando tudo que a gente tem à disposição aí na internet para entregar para você o melhor inglês, o melhor estudo de inglês. Tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e pelo amor de Deus, usem a máscara, tá bom? Se cuidem, fui!